Eu vou bater no povo, vim do Itazua. Qual é a pessoa? Eu concordo, né? Deixa eu falar, tem duas pessoas no YouTube. Deixa a Debra, ô Debra, fala mais alto um pouquinho. Vai, fala. Tem duas pessoas. Duas pessoas, fala a Debra, de verdade. Tem duas pessoas no YouTube. O conteúdo delas é Invadindo a UZonLines, ou seja... Não, não, mas eles não fazem isso, não. Não, mas eles não fazem isso. O Brilhão baseado, o Brilhinho está invadindo a nossa aula. Não expulsa ele. Não expulsa ele. Se ele invadir, vai. Na sala do Itavo A, nunca. Mas alguém tinha que passar o link, mano. O que ele ia querer que a galera diga para na rua? Mano, eu passei o link. Olha, quem entrar na sala só capuzou. A galera lá, lá do Itavo A. Ah, viagem, viagem. Mas vocês tomam cuidado que o Walter... Mas a minha teoria foi assistindo, Walter. Eu passei o link para uma menina, a professora expulsou, e ela foi para o Itavo A. Vai que ela passou o link para o Itavo A. Vamos lá. É o seguinte. Nessa unidade, unidade 4, vamos falar muito de ferramentas. Mas a primeira coisa aqui, eu tenho três perguntas pessoais. A número 1 aqui embaixo, ó. Que impacto tem sobre a sociedade? É o máximo de modernos meios de comunicação e de transporte? Qual é o impacto na sociedade? O uso macio, o uso grande dos meios de comunicação? É o 3, é o 3. Ô, Valsy, rapidão. Oi? Caiu o espanhol na prova da PRF, mano. Não cai, filho. Você vê como é que é? Você tem que escolher. É uma língua estrangeira. É inglês ou espanhol? É, ué? Eu escolhi o de espanhol. Meu pai escolheu o inglês. Minha mãe escolheu o espanhol. Há bastante tempo, né? Como se diz. A minha mãe escolheu o espanhol. O espanhol é bem mais fácil. Mandar. Mas meu pai fez inglês um tempo. Rodrigo. Rodrigo, quanto que seu pai tirou? Quanto que seu pai tirou? Outro. Tem que ver com ele depois. Dois. Conheces as consequências da chamada basura eletrônica? Em sua cidade, postos de recolecção? Bom, vocês aqui na cidade sabem se tem algum lugar que recolhe lixo eletrônico. Você sabe quais as consequências do lixo eletrônico? Então, responde a dois ali. Sim. E a número três. Que câmbio de modo como as pessoas relacionam com as pessoas depois da invenção do teléfono? Como as pessoas se comunicam? Como as pessoas se relacionam depois da internet e do telefone? Então, são respostas pessoais. O Val, você está a primeira mesmo? Oi? Qual é a primeira? A primeira é se, aqui, ó. Qual o impacto na sociedade do uso dos meios modernos de comunicação e dos meios modernos de transporte? Cara, imagina agora. Você pega um avião aqui e em duas horas está em São Paulo. Antes você pegava um ônibus e em três dias, quatro dias estava em São Paulo. Pensa. Pensa na vitéria. É só você comprar o jatinho. Pois é, né? O jatinho. Bom. Para aqui. Está pouquinho. Agora vamos nós. Só vender o corpo todo e está pronto. Três, três. Ó. Vamos ler e vamos ouvir alguns diálogos entre uma esposa e um esposo, entre dois amigos, entre pai e filho e entre um cara para fazer uma propaganda. Todos eles vão falar de ferramentas e tudo mais. O que vão fazer? Ouçam, completem. É claro que eu sei que vocês não vão conseguir todas de uma vez. Mas não parem. Então, áudio número 12. Deixa eu correr lá no 12. Áudio 12 do oitavo ano. Está abrindo. Espera aí. Espera aí. Ah, sim. Eu vou dar uma pausa quando começar. Calma. A ver. Ah, Marinho. Internet está cômodo, Valso. Pronto? 5K. Eu e 80p. Pronto, John? Carol com K. Pode ir. Página 52. Hablar sobre os sucessos da vida diária. Em pareja. Cariño, llevo dois dias pedindo que arregles o grifo do lavabo. Agora mesmo não podemos pagar para que o faça um fontanero. O havia esquecido, coração, mas o arreglaria agora mesmo. Necesitas ajuda com as ferramentas? Mira a ver se encontras na caixa de ferramentas a tenaz, o destornillador, uns tornillos de bronze e a grasa que guardou em um tarro pequeno. Aqui está todo. Encontraste o problema? Sim, não precisaremos pagar a um fontanero. É sencillo. Foi o desgaste das sapatelas de grifo que causou a fuga de água. Agora, toca poner a grasa antes de apretar o torneio. Obrigado, de nada. Já está todo arreglado. Agora, vou a mi partido de fútbol. amizarei, vim? 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 Eu salvo agora para um viaje de negócios, mas chegará o dia do exame justo ao tempo. Já falo com a profe, farei o exame quando regrese de Buenos Aires. Iré ali a comprar ferramentas mais modernas para a empresa de meu papá. Menos mal que o tenho todo controlado. Pagar por um novo exame ou para que te cambie no voo? Isso, nem falar. É certo, de não ter previsto, penso que me pondrían pegas e me hariam pagar caro por isso. Igual que tu, eu suelo planejarme com tempo. Se não, te encontras a vezes em verdadeiros callejões sem saída. Padre e hijo. Papá, vou regar as flores. A ver se não echas muita água, hijo. De acordo. Estarei do outro lado com as tijeras cortando as ramas do árbol. He terminado, papito. Quero ajudar mais. Recoge a pala de mano e os guantes, por favor, hijito. Agora pon tierra na maceta. Compreende? Sim, papá. O estou fazendo. Mientras tanto, eu recojo as hojas do jardim com o rastrilo. Tu mamá se pondrá muito contenta quando chegue do trabalho e o vea. Depois, ven e ajúdame a rastrilo também. De acordo? É, que bem! Ele é elegido. O telefone suena. É a voz de uma mulher que pergunta por Adolfo. Bom dia, senhor Rodrigues, por favor. Sim, sou eu. Que desea? Sou Maria, da companhia Herramentas e Cia. Estamos poniéndonos em contato com as pessoas inscritas no mês passado na nossa página web. O motivo da minha chamada é que você foi selecionado para participar da nossa campanha publicitária. Sim, que bom! Eu aceito. Quando começar? Que ferramentas se promocionarão? Senhor Rodrigues, começaremos amanhã às 9h, na Calle Maior número 3492. Os uniformes e ferramentas serão oferecidos por a empresa. E você demonstrará o uso de taladradoras e martírios de diferentes classes e tamanhos. Porque essa é a especialidade da empresa. Bem. De acordo. Amanhã às 9h, eu vou estar lá. Obrigado pela convidação. De nada, senhor Rodrigues. Tenha um bom dia. Até mais. Muito bem, muito bem, muito bem. É claro que eu sei que vocês não fizeram tudo porque quase... Eu fiz tudo. Acha! Mentira. Pensa! É mentira, é mentira da cobra. Esse jarema é espanhol, menina? Sem dos papas. Sem dos papas. Sem dos papas. Sem dos papas. Vou repetir a primeira para a gente juntas as nossas informações. Informações. Pensa 12. A ler e a escutar. Página 52. A falar sobre os sucessos da vida diária. En pareja. Cade. Tão irei. Tão dois dias pedindo que arreglar o grifo do lavabo. Agora mesmo não podemos pagar para que o faim fontaneiro. Eu tinha esquecido, mas eu vou arreglar agora mesmo. Necesitas ajuda com as ferramentas? Mira a ver se encontras na caja de ferramentas a tenaza, o destornillador, uns tornillos de bronze e a grasa que eu guardo em um tarro pequeno. Aqui está tudo. Encontraste o problema? Sim. Não precisaremos pagar a um fortaleza. Foi o desgaste das sapatos de grifo que causou a fuga de água. Agora, toca poner la grasa antes de apretar o tornillo. Graças, Cielo. De nada. Já está tudo arreglado. Agora, na minha partida de fútbol. Tienes comigo? Pausa. Carinho, llevo dois dias. Buena negada. Seguindo. Ó. Pidiéndote. Opa, cadê meu acento? É muito ruim esses áudios. Pior que ele é baixinho, né? Lá vem o rarinho, lá vem... Você fica quietinho aí que... Pedindo-te que arregue ele. Essa é fácil. E a gente... Grifo. Agora mesmo nós podemos pagar por um encanador é... Fontaneiro. 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 Necesitas ajuda com as... Herramentas. Rapaz, o cara é um... Herramentas. Herramentas. Mira a ver se... Encuentras. Encuentras. Opa, cadê o meu E? É burro. Uma caja de ferramentas. La... Não tem nem balse de burro. La... Derruba ele, balse. Derruba ele. Temazã. Temazã. Que que é temazã? É um alicate. O destornillador. Um tornillo... De bronce. La graça. Graça. Que é guardado em um tarro pequeno. Está. Aqui está. Encontraste o problema? Se não... Oi. Oi. Se tem dúvida. É problema ou problema? Cadê, cadê, cadê? É problema. É problema. Não, é problema. É problema. É problema. É que no pronunciar lá no Peru é diferente. Parecia que tinha um I. Não, problema. Só problema. Você não está confundindo com o inglês não? Com o problema? Não. Você é o problema, John. É isso que o Vals quer dizer. Não, John, não disse nada. Concordo. Tomou logo da fé, por favor. Esse raio é só... Bom. Vals, só falta um tal de Pietro aí. O que que foi esse Pietro? Hã? Já derrubou, já derrubou. Já derrubou. Já derrubou. Vanne, não, deixa pra nós conversar. Pra ter aquele papo. Exatamente. Eu vou mandar umas travas zoom, hein? Travas zoom. O que é Vals, não? Cadê Pietro? Pietro, Pietro. Cadê? Cadê? Não, já foi. tá há 200 anos, garoto. Não entrou nada não, não entrou ninguém não. Necessitamos pagar um fontaneiro. Conta pra mãe dele, Val. É. Vocês fixam o problema. Não expulsa os caras não, Val. Os caras travaram eles. Bora, moleque, bora. Pega aí a trava do... Vamos dar uma... Agora toca a pôrner na graça. Antes... Oi? Ô, José Lucas, trava o meu vaso. Trava o meu vaso aí. Manda o racineiro pra ler, poxa, as merdas. Antes de apretar o tornillo, Bora, moleque. Graças, cielo. Que isso? De nada. Falei meu vaso, mano. Já está. Todo arreglado. Agora... Vou... ao partido de futebol. Vai rolar um fute, né? Vienes comigo? Futebas. Pois é, ó, moleque. Ô... Ô, Val. Oi. Oi, Val. É, mas bem safado esse cara aqui, né? Ele só arruma a pia e quer já jogar futebol. Não, ele terminou. Terminou o problema ali, terminou de consertar a torneira e vai pôcar, velho. É, como se fosse... Mas você viu que a mulher... Fazer uma piada tão ruim como podia ser o nome do cara, porque ele ia jogar futebol e já estava mexendo com água, mas esquece. É o quê? Não. É o quê? Entendido. Ô, Val, às vezes o varinho vai tão longe. É que o nome dele seria Agüero. Nossa! Nossa! Essa foi boa, hein, Val? Pelo menos teve relação. Vossa, derruba ele. Teve relação. Pelo menos essa foi inteligente. Derruba ele. Derruba ele. Ele deveria dizer. Você é o meu Agüero. Aí, ó, viu? Tá cada vez melhor. Nossa, Deus. Derruba ele. Bom, vamos ao dois? Vamos aos amigos agora, comprar ferramentas. Os caras vão comprar ferramentas. Nossa, daqui não comprestei quase nada, Val. Compretei. Então, vamos ver de novo. Compretei. Compretei. Vamos repetir de novo, dos amigos, calma. Comprei, Espírito. Viajaré hoje a las quatro de la tarde. Quando o harás? Fausto, está baixo para cá, não é? É muito baixo, isso. Eu salvo agora para um viaje de negócio. Faz uma próxima. Llegaré o dia do exame. Vamos para o tempo. Já he hablado com a profe. Haré o exame quando regrese de Buenos Aires. Iré allí a comprar ferramentas mais modernas para a empresa de meu papá. Menos mal que lo tienes todo controlado. pagar por um novo exame ou para que te cambien o voo? Isso, diabla. É certo. De não haverlo previsto, penso que me pondrían pegas e me hariam pagar caro por isso. Igual que tu, eu suelo planificar-me com o tempo. Se não, te encontras às vezes em verdadeiros callejões sem salida. Ô, Valse. Valse. Oi. Isso é bom essa frente. Essa imagem deles aqui, Valse, os caras têm um corpo de menino e a cabeça de um adulto. É cearense, filho. Vamos ver o que diz essa historinha aí. Caraca, o Valse vai levar um strike do YouTube. Ó, sai fora. Nesse momento, os cearense que estão vendo o vídeo não volta. Nada a ver. Nada a ver. A todos os cearenses. Isso são comentários de alunos. Esses alunos são muito mal educados. Vamos lá. Ô, Valse. Ô, Valse. O que não é prazer, Valse? Tem menos de três de... Por favor. Bom, o amigo diz primeiro. Oi. Ô, Mano Areba, né, mano? Os teus vídeos, Valse, só tem menos de três views. Mas é só o aluno... Não, filho. É o aluno que quer ver lá a aula, lá eu só posto lá porque não é propaganda. Ô, Valse. É pro aluno que quer ter... Imagina quem faltou a aula. Se ninguém faltou, vai ver o vídeo. Tá se competindo com o game redondo. Hein, John? E você? Tá vendo a aula? Aí, ó. Tá vendo? Bate o dedo e bate o dedo. Bom, continuando. Aí, tá o pau quebrando. Continuando. Não, vou deixar todo mundo mudo. O amigo disse... E a Rae? Oi. Às quatro da tarde. E tu? Eu ia falar pro Valse ir até a casa dele bater no John, mas aí eu me lembrei... Luarás? Ó, presta atenção. Fica até aí, Ana. Adonde vás a ir? Perderás o DEL. DEL é o diploma de língua espanhola. É o quê, Valse? Diploma de língua espanhola. Não, não, não. Ô, Pietro, libera o problema do Pietro, vou me travar de novo. Libera o PV do Pietro, vou me travar de novo. Salve, Valse. Ô, Lucas. Outro. É outro. Oi. Oi, o Pietro do Valse. O Pietro tá na sala? Que, rapaz? É o cara que mudou de nome? Pietro tá na sala, ó. Mas ele tinha 26, agora tem 27. Pietro. Ó lá, Pietro. Realmente tá bom. Que que é, pelo amor de Deus? Eu tô curiosa. Ele tá no penúltimo, no penúltimo. Salve. 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 Meu Deus, gente. Ah, falou. É o José, mano. É o José, mano. Bane, bane, bane. Agora bane. Vocês não conhecem a voz do cara, não? Não, não. Cancela o IP. Cancela o suporte. Eu botei lá na sala de espera. Agora ele quer voltar. Expulsa o José. Eu deixei na sala de espera. Agora não vou deixar ele pra baixo. E fui sete dele, velho. E que 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 ele lá? Eu não sei com isso, boss. Cancela o nome dele, mano. Foi ele que entrou e falou aquilo lá? Oh. Como tu sabe que é o José? Oh, é o José, né? É o José que tá. É o José Lucas. Ô, José, troca o seu nome, senão eu vou deixar você entrar mais, não. Ele não consegue o nome dele, velho. Ele acha que a gente não conhece a voz dele. Sim, mas não foi o José que falou aquilo. Não, o Pietro agora é o José. Eu sei. Aí quando o moleque... Não, o outro não foi, não. O outro não foi, não. No outro, o José tava livre. Quem é esse Lucas Nascimento? Quem era o Lucas Nascimento, Walter? Então, esse que foi disponível. Bom, vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula. Vamos voltar para o CTF dele. Eu salgo agora. É tudo do ar, tem recalque de nós. Mas eu chegaria justo no dia da prova. Eu falei com a professora. O Val, você puxando o R é tudo de mão. Oi? Você puxando o R. Menos mal que... Grande Pietro José Paranael. Ops. Pienes. Agora tem 28 alunos. É que alguém tá com telefone e com computador, Fih. E o Pietro não saiu, Val. Tem que ser tão ligado que o Val fundou o FBI, né, mano? Vocês tomam cuidado. É da massa. O Val só tá trava. Bora, gente. Bora. Ih, ele não encontrou o FBI, não. Ele trabalhou pra sempre. Quem se for o Seca Guilhermino? Ô, Pietro. Muda o nome aí, senão eu vou te expulsar. Não deixa voltar mais, não, hein? Quem se for o Seca Guilhermino? Cancela o CPF dele, Val. Pra começar, com o Seca Guilhermino, não tem nenhum. Eu tenho o CPF do Val. Viu, ó. O Pietro já se resolveu. Falta agora o... Cadê o Fonseca? Não consegue confiar agora. Ô, Val, se quem der em um travasáper ficar em choque por um professor, né, Lucas? Não, Lucas não. O José ficou em choque. O que é o Seca Guilhermino? Manda o nome dele pro Serasa, Val. Eu vou expulsar pra quem bani ele do... O que é o Guilhermino? Bani do Zoom. Mano, mano, como é que vocês não conseguem, velho? Mano, vocês não sentem falta de mim. Seus bandos... Eu sou o João, mano, o que é isso? Ó, eu saí só pra ver se você sentiu a falta de mim. Seus bandos... Você acha que alguém vai sentir falta de você, João? Se ele passar o adormir, nunca que a gente sente falta dele. É, disfarçando que Guilhermino... Nem tava na aula. Não, mentira, mentira. Olha, olha... O Guilhermino... Guilhermino... O Gil... Não, só a pessoa se chamar Guilhermino... Não fica lá toda, não. Já não tem nenhum... Bora, 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 bora. Volta aí, sonho. Pera aí, pera aí. Agora foi, ó. João se arro. Fiarro. Aí. O João, ele não fica dormindo, não. Vocês que estão aí... Para de defender o João. O João só corta uma chamada. Nossa, igual a você, né, Rodrigo? Olha... Não, Rodrigo... Não, Rodrigo tá cheio. Se eu tivesse dormido, vocês estavam vendo. Minha câmera tá ligada. Gente, não, 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 não. Ô, Rodrigo, você que mesmo, você sabe direito, pô. Defenda os meus. Não. Que... Nada a ver. Bom... Defender bandido não dá pra ver. É direito, então fica com a câmera ligada. Uai, você não é a de boa. Então, ali eu tenho no exercício 1. Todas as palavras feitas. Agora falta o diálogo do pai e do filho. Ouçam primeiramente pra depois ver as palavras. Padre e hijo. Papá, vou regar as flores. A ver se não echas muita água, hijo. De acordo? Estarei do outro lado com as tijeras cortando as ramas do árvore. Eu tenho terminado, papito. Quero ajudar mais. Recoge a pala de mão e os guantes, por favor, hijito. Agora pon tierra na maceta. Compreendiste? Sim, papá. Eu estou fazendo. Mientras tanto, eu recojo as hojas do jardim com o rastrillo. Tu mamãe se pondrá muito contenta quando llegue do trabalho e o vea. Vá. Vem e ajude-me a rastrillar também. De acordo? É! Que bem! Muito bem, garotada. Muito bem. Ô, Valce. Oi? Valce, Valce, tem uma dúvida. O J tem som de R ou o R tem som de J? Não, depende. Depende da palavra. Depende de como se começa. Todo J tem som de... De... Rá, ré, ri. Ró, ru. Ah, tá. Mas também o G também tem. Por exemplo, viá, re. Viagem. Então, re, ri. O G e o G também tem som de re, ri. Agora o outro é normal. K, go, go. Aí é... Nossa, cara. Ô, Valce, agora meu nome tá Chubirão Dão Dão, hein? Hã? Agora meu nome tá Chubirão Dão Dão, hein? Ah, meu Deus do céu. Você perde, perde. Chubirão Dão, tá? Chubirão Dão. Chubirão Dão. Ó, vamos lá. Chubirão Dão. Se o povo é tudo copião, só... Porque eu coloquei o nome de Pietra, que eu tô no Gabão Dão. Bora lá. Olha aqui, ô, Valce. Oi, vou deixar todo mundo. Oi, vou deixar todo mundo. Não, 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 não. Não, não, não. Gente, não, não. Não, não, não. Bom, então aqui, papá. Vou arregrar as flores. A ver se não echas... ...mucha água. Hijo. De acordo. Estarei... ...el outro lado. Ops, faltou meu T. Estarei... ...el outro lado com as tigreiras. Cortando... ...cortando... ...oops... ...cortando... ...las honras del árbol. Aí que... ...para... ...la pala de mano, os guantes, por favor. Estou fazendo. Mientras eu recolo as hojas do jardim com o rastrillo, a mamã se pondrá muito contenta. Depois, vem a ajudar-me a rastrillar também, de acordo? Que bem! Então, aqui o garoto ajudando o pai a limpar o jardim. E agora o último áudio, que é o do cara que foi escolhido fazer a propaganda. O senhor Adolfo. Adolfo. Oi? Você sabe que tem duas cópias que é tua, né? Oxe! Júnior. Mano, caraca, eu olhei lá nos participantes, né? E tinha um Vals Pires com a câmera ligada, com o áudio desligado. Ó, o áudio! E tinha outro Vals Pires. E tinha outro Vals Pires com a câmera ligada e o áudio ligado, e era o anfitrião. Fui ver quem era. É o aluno mais exemplar da sala. Não, 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 não. Ah, Jesus! É o que eu me lembro! Jesus! Bora, bora! Por favor? E aí, eu sou chapulho tricolor. Chapulho tricolor. Eu sou Maria. Eu sou a minha ferramenta FIFIA. Estamos poniéndonos em contato com as pessoas inscritas no mês passado em nossa página web. O motivo de minha chamada é que você foi selecionado para participar de nossa campanha publicitária. Sim, que bueno! Lo acepto. Quando começaré? Que herramientas se promocionarão? Senhor Rodrigues, começaremos amanhã às 9h na calle maior número 3492. Os uniformes e ferramentas serão oferecidos por a empresa e você demonstrará o uso de taladradoras e martírios de distintas clases e tamanhos porque é a especialidade da empresa. Bem. De acordo. Então faço. Vou lá pegar meu carregador. Obrigado pela invitação. De nada, senhor Rodrigues. Mano, todo o cara vai fazer, ele fala pro senhor. Esse áudio é muito baixo, velho. Muito, muito, muito. Posso. Verdade. Esse número aí não vai ter que ser. Do nada, assim, no meio da aula, o Lucas Gabriel fala professora, vou tomar um banho aí, beleza? Não, ele viaja, velho. Não, eu consegui ouvir uma formiga na câmera. Ele ligou a câmera, ele tava deitado na cama, assim, ele ligou a câmera dele, debaixo da coberta ele tava. É, o cara foi bonjão, mano. E hoje, sabe o Arthur Cavalcante? Ele ligou a câmera e tava dormindo, acho que ele ligou, né, e apertou lá pra deixar ligada e ele tava dormindo. A professora que viria por com o Brasil mesmo. Com certeza, ele ligou sem querer, só que foi embalado. Gente, precisa ser exemplar, crianças. Aprendam com o Valci. E naquela aula, o Valci. Oi? Valci, quando que vai ter sua aula lá no oitavo ano lá? Ixi, não tenho nem ideia. Lembro, não. É, Valci, quanto que vai ter? Valci, Valci. Valci, Valci. Vídeo, Valci. Sente nada, não. Sente o Valci. Ô, Valci, desrola aí o linkzinho pra nós, Valci. Cês sabem, o link é o seu CPF. Ô, Valci. Oi? Vá. Passa o link da aula aí, depois de ter ensinado tanta coisa pra Adão e Eva, eles foram lá e traíram. Né, velho? Outro doido, velho. Outro doido. Nossa, você não sabe o Adão e Eva, não é, Valci. Isso já existia primeiro que ele, já sabia que não podia comer porque se não segurou ela quando ela foi comer a fruta. Ele não podia. Deus mandou ele não ser mais. Nada a ver, mano. Ele não tava lá, seu grande burro. Bora, bora. Ele não tava lá. Ele não tava. Ele tava onde, John? Ele tava passeando no jardim, seus bandos de burro. Nunca leram a Bíblia. Não. Não, tá ligado? Então, bando de otário. Bora, bora. Olha a puta. O cara não sabe de nada. Bora, bora. Tá. Expulsa ele, Valci. Vai, vai, vai. Me expulsa, me expulsa, me expulsa, que eu quero ir embora já. Tô cansado. O cara é um agressivo. O Valci acabou de ver o apocalipse. O Valci é um apocalipse. Nunca vi uma amada de mim. Esses são os três, os quatro minutos. Eu não sabia que eu gostaria da América Latina falar. Presta atenção. E agora, eu vou passar a tarefa, vou fazer a chamada e pouco no mundo. Todo mundo sabe a tarefa, Paulo. Olha só. Pra que? A gente acabava. Tarefa. Vocês me devem. Valci, apagou o negócio. Valci, disse que eu tava copiando. Pronto. Não apaguei nada, não. Calma, garoto. Apagou. Aí, voltou. Calma, ô Valci. Ô, Jair. Ah, você tava copiando, Valci. Que que é isso? Eu vi, Valci, acabou. Bora, Jair. Já tá, voltou. Ai, minha perna. Eu vou falando. Gair. Vocês me devem. Gair. Exercício de três e quatro. Não força. Temer. Temer é gale. Eu não devo nada, Valci. Tá minha coisa em dia. Gair. Acabou, acabou? Não, pera, Valci. Então, meu nome é Ana, Gair. Pode apagar, Valci. Pode apagar. Não, pode não. Só pra você lembrar. Que a Ana, ela tem uma pedida de gasolina, né? Então, se você tacar fogo na gasolina, você já sabe o que acontece. O John falou. Gasolina. Rapaz, dá uma explosão. Explode o mundo inteiro. Ana, me fala aí. Vamos acabar. Ana, olha no privado. Ana, olha no privado. Eu tirei print, Valci. Pode apagar. Um abraço pra sua tia. Cara, nunca mais na filha. Beleza. E se... Você acredita que o Kelvin tá lá em Portugal, Valci? Rodrigo. Oi. Novo. Cadê pra mim? Valci, você lembra do Kelvin? O filho dela? Ele tá lá em Portugal. Ó. Ele agora... Ele é chefe de cozinha agora. Você dá aula particular. Aí ela fala comigo. Beleza. Beleza? Mas se dá aula particular. Sim, sim. Ah, tá. Sim, de boa. Bom, olha só. Comer. Pareta, meninos. Ouçam aí que eu tenho que ir embora. Presta atenção. No número dois, vocês vão achar nos quatro textos os nomes das pessoas. Vamos colocar aqui. Por exemplo, quem vai viajar negócios e vai perder uma prova de DEL? Tá lá o nome do cara. Quem é o participante lá que vai fazer promoção da coisa? Tá lá o nome do cara. Coloca os nomes aqui. Vai. Só colocar nome. Número três. Vocês vão colocar verdadeiras ou falsas, tudo de acordo com os três textos. Então, por exemplo, evita tinha problemas com os tubos, com os canos no seu banheiro. Verdade. Então, você vai lá e continua. E o número quatro, na sua casa, quais são as ferramentas que vocês têm, que vocês usam? Mas, presta atenção na quatro. Eu não quero que vocês façam uma lista de ferramentas aleatórias. Vocês vão achar nos quatro textos as ferramentas que o cara mencionou. Foram várias ferramentas mencionadas ali. Faz uma lista delas aqui, ó. Ó, por exemplo, eles mencionaram tenaza, destornichador, tonicho, graça. É um monte aqui. Aqui também, ó. Rastricho e blá blá, um monte. Taladradora, martichos. Coloca aqui uma lista das ferramentas usadas nos textos. Então, dois, nome das pessoas. Três, verdadeiro ou falso. Quatro, uma lista de ferramentas. Ó aí. Ah, véi, de graça, irmão. Só isso tem que fazer. De nada. Vocês me devem isso de tarefa no Ecléssico. Só.